Eu estou aqui com o doutor Robson Sabino, doutor Robson da OAB, da Comissão de Assistência ao Advogado, e veio nos socorrer aqui nesse plantão. Doutor, o senhor está aqui em mãos com o parecer do Ministério Público, e o senhor está acompanhando aqui a nossa necessidade de diligenciar no plantão, porque o parecer aí pediu certidões para a nossa cliente. O senhor como advogado, militante, tem conhecimento nessa situação, o senhor acompanha esses casos em plantão. Como é que o senhor vê aí o respeitável parecer do Ministério Público sobre essa situação específica? Pronto, não com relação a esse, a esse em si, mas eu vejo que a exigência de você ter quatro certidões no plantão, ela é uma forma de você não ter um plantão. Porque se você, ou então se dê condições para que essas certidões sejam retiradas, porque quem deveria dar é o fórum que fez o plantão. Então, se o fórum que é coordenador, que coordena o plantão, tem que dar as certidões para que o advogado possa retirar, porque uma certidão de antecedentes criminais, por exemplo, se uma pessoa de um outro estado, ela quer retirar uma certidão da polícia civil, ela não vai conseguir, por quê? Porque ela não tem uma certidão, não tem uma identidade feita aqui no estado do Ceará. Se é um militar, por exemplo, ele não consegue tirar essa certidão, porque é um outro órgão que expediu a certidão. Então, isso torna inviável, porque raramente, em quase 100% dos casos, se você tem um nome comum, você não consegue tirar a certidão. Então, o fórum deveria estar aberto aqui, num setor que essas certidões pudessem, às quatro, ser tiradas. Até porque a resolução do CNJ diz que não é obrigação do advogado tirar as certidões, que ele tem que tirar, que é a própria justiça que tem que se encarregar disso. Na secretaria. Basta o pedido do advogado com os documentos pessoais e a secretaria que deveria ter condições para retirar as certidões. Não impor isso ao advogado. Doutor Fernando, aí nesse caso aí, vai prevalecer, então, o senso de justiça da magistrada, a sensibilidade da magistrada, porque está comprovado aí, nesse caso aí, que não dá para tirar as certidões. Não é isso? Ou seja, o plantão não está atendendo a contento, nesse caso. Doutor Fernando, eu estou aqui fazendo mostrar as certidões de antecedentes que foram tiradas pela internet, onde a Ré não responde a nenhum processo. Ah, então aqui já diz que Natália Lima de Albuquerque, infelizmente está exposto aqui, não responde a nenhum processo. Isso aqui do Fórum de Fortaleza. Do próprio Fórum de Fortaleza. Aqui, da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Nada consta. Nada consta da Justiça Federal. Certo? Isso é o que nós podemos tirar pela internet. O que foi possível tirar de onde é, de noite para hoje. É o que é possível tirar em qualquer data, em qualquer horário. Quer dizer, o Ministério Público viu isso aí. O Ministério Público sabe disso. Sabe disso. Sabe disso. O Fiscal da Lei sabe disso. O Ministério Público sabe que a certidão do Estado do Ceará só pode ser tirada, como ela está colocando aqui, na segunda-feira, só nos dias, horários, no horário comercial, horário de funcionamento do Fórum. Sem ser no funcionamento do Fórum, não dá para se tirar. Mas dá para, se ela quiser olhar no sistema, verificar no sistema, ela pode ver. Mas no caso da Secretaria, nesse momento, o sistema está fora do ar. Deixa eu explicar. Certo? Então, esse parecer, se esse parecer prevalecer, pode acabar com o plantão. O plantão não precisa mais existir mais. Não precisa mais existir, porque é impossível, se tirar uma certidão do Estado, à noite, sábado, domingos e feriado. Então, para que plantão, à noite, sábado, domingos e feriado, se não se pode tirar a certidão? E se o Ministério Público cobra uma certidão que não pode ser retirada? Então, nesse caso aí... E a primeira vez que eu vejo, eu já atuo há quase 20 anos na área criminal, e a primeira vez que eu vejo esse tipo de parecer... Com todo o respeito ao parecer do Ministério Público, eu não concordo, e eu tenho certeza que a UAB também não concorda com esse tipo de parecer. O que é que o senhor diz do parecer, doutor? É como eu falei, o fórum é que deveria dar as condições necessárias para que isso fosse tirado. Então, como o doutor falou, ou existe um plantão e você tem condições de retirar os documentos ou não existe? Porque se a pessoa fosse presa na sexta e você tirasse... Você poderia tirar essa documentação na sexta? Então, quando você chegasse no sábado, não poderia ser apreciado o plantão porque não era matéria do plantão. E se foi uma matéria do plantão, do crime que aconteceu hoje, ou foi preso ontem à noite, madrugada, e você chegar aqui, o plantão não vai poder apreciar da mesma forma porque você não tira todas as certidões. Então, não existe plantão. É só plantão para o CNJ ver. Não é para inglês, não. Para o CNJ. Então, pronto. Quero agradecer aqui os colegas. E fica aí para a sociedade, para os estudantes de direito, para os magistrados, para os promotores, como é difícil advogar. Fica, inclusive, para apreciação do representante-geral do Ministério Público para ele se manifestar sobre esse tipo de parecer, para saber por quê, se realmente... Se realmente não tem condição... Se realmente é esse o verdadeiro parecer. Se realmente a circunstância é essa mesmo. Porque, se for essa mesma circunstância, pode-se acabar com o plantão. Ok. Muito obrigado, doutor Fernando. Certo? Existe o... Acredito que o doutor Ricardo Rocha, que é o coordenador-geral do Ministério Público, o presidente do Ministério Público, o procurador-geral, e ele pode ver exatamente se o caso é esse. Certo? Porque fica difícil para nós trabalharmos dessa maneira. Ok, doutor Fernando. Muito obrigado. Eu agradeço. Tchau.